Tudo bem amigos? Trazendo para apresentação um set que eu montei aqui que pode ser adquirido completo, que seria o Receiver Philips FR752, que também é o mesmo modelo do Marantz SR66, então quem adquirir esse Philips aqui é como se estivesse adquirindo um Marantz. E acompanha também o Equalizador Signus GE400 e o par de caixas da Yamaha, que eu apresentei recentemente, que é o modelo MS-A637, tá? E esse aqui é um set que eu montei também em agradecimento, né? Para fazer um preço, um valor bem bacana para os amigos, comemorando aí os 300 amigos inscritos, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Então vamos lá, vou estar mostrando aqui enquanto toca a música os detalhes do Receiver, mas depois eu faço o vídeo individualmente, tá? Aqui é mais para mostrar como uma possibilidade de comprar todo o conjunto, que eu achei que combinou, até pelo tamanho do Equalizador, ser do tamanho da largura exata do Receiver, tá? E eu também achei que a qualidade ficou muito bacana, muito boa a qualidade sonora, tá? Então vamos lá, vou aumentar um pouquinho, vamos acompanhar juntos aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 E um par de caixas da Yamaha MSA637. Com um preço bem bacana. Um valor bem bacana. Até comemorando os 300 inscritos aí. Mais uma vez, muito obrigado. Se gostaram, deixem seu like. Se aprovaram o conteúdo do canal. Se inscrevam. E até a próxima.